Diferente daquelas meninas, ou meninas, né, americanas, que foram disputar ginástica contra a Rebeca. Isso, Simone Biles. Exatamente, coisa ali. Exatamente. Ah, nunca perdeu. As espanholas não tiveram grandeza como a maior de todas, o atletismo chamado Simone Biles teve na outra ginástica. Não tiveram isso, é, ó, da deselegância. Aí o moço foi tremendamente deselegante. Deselegante, tomou um quadrilho. Isso não é futebol, isso não sei o quê. Pois é, mas é... Diferente daquelas meninas, ou meninas, né, americanas. Isso. Tá, que foram disputar ginástica contra a Rebeca. Ou o Maurício. Ou apagaram o Maurício, quase caiu. As mulheres espanholas, pra concordar com o Maurício. Ou apagaram, pagaram o vale da deselegância. Aí o moço foi tremendamente deselegante. Deselegante, tomou um quadrilho. Isso não é futebol, isso não sei o quê. Pois é, mas é... Diferente daquelas meninas, ou meninas, né, americanas. Isso. Tá, que foram disputar ginástica contra a Rebeca. Isso, Simone Biles. Exatamente, que coisa ali. Exatamente. Ah, o tamanho perdeu. As espanholas não tiveram grandeza como a maior de todas, o atletismo chamado Simone Biles teve, uma outra norte-americana, da ginástica, né, da ginástica, não do atletismo. E ela fez a reverência sabendo do seu próprio tamanho. Essa espanhola que falou essa bobagem, não soube perder, tomou um quadrilho, pagou vale. Aí a imprensa da Espanha tá chamando de desastre, cobrindo de porrada, o que também é demasiado. Mas me surpreendeu que as espanholas, na figura desta, não souberam perder. Pedro, quando você toma quatro, fica pianinho. É, fica pianinho. E mais, o segundo gol da Espanha só sai porque aquela árbitra, por alguma razão que eu completamente não alcanço o sentido, botou 17 de acréscimo. É impressionante. 17 de acréscimo é outro jogo, Pedro. Foi quando entrou o segundo gol da Espanha. O tamanho das pessoas, Diogo, a gente vê na derrota. É verdade. É na derrota que a gente... Mas assim, a Espanha toda fala assim. Dos trabalhos e das pessoas. Isso. É na derrota, porque é uma barbada ganhar. A generosidade da grandeza de quem ganha, né, é fácil. O campeão se forma na derrota. Eu quero é saber como é que é, como é que é na hora da derrota. Quando a pancada vem e tu diz o seguinte, ó, tem que respirar e preciso responder. É aí que tu vê a grandeza. Ah, o nome disso foi soberbo, porque a Espanha, campeã mundial, ela já ganhou, já se classificou para a semifinal com dificuldade diante da Colômbia. Nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Assim, e o que a Colômbia fez? A mesma coisa que o Brasil. Marcou alto, porque é um time que sai jogando de trás, e o Brasil decidiu fazer isso. O Brasil jogou com três zagueiras e três jogadoras na frente. Três atacantes. Pegou a Ludmilla, que é atacante, botou de lateral, direita e de ala, e pressionou na frente sempre com quatro. E aí foi tanto que o primeiro gol do Brasil é a Priscila aqui, do Inter, mordendo lá na frente, aí a goleira estava de máscara, se atrapalhou toda, saiu o gol, a Priscila deu uma provocada nela, porque ela faz isso mesmo, tirou completamente a goleira espanhola do prumo. Depois ela tirou a máscara do segundo tempo, mas pelo visto era tarde, porque as espanholas são todas bascaradas, né, como a gente viu com o Hermoso depois. E o Brasil foi de um jeito, assim, marcando o Brasil. A tua alegria foi, sério, eu brinquei com isso. Você caiu da cadeira, Diogo? Não, ele não caiu, ele festejou, ele festejou, mas foi uma coisa muito espontânea. É que a gente estava com a Duda aqui. Porque vocês, Maurício, Léo... Os metidos a sensatos. Metidos a coerente, senhor. Os caras que dominam a isenção afetiva no futebol, vocês são criticados muitas vezes por não passar emoção quando dos jogos do Grêmio e do Inter, que aí tu acaba vendo que tem um maluco do lado que é o César, ou outro maluco que é o Vaguinha, vocês acabam, a seriedade de vocês acaba chamando atenção. E ontem foi muito legal, e eu estou te falando isso porque eu achei muito espontâneo. É verdade que tu quase que é o da cadeira, que teria sido genial aqui. Eu vi, não, desequilibrou, fui eu, desequilibrei agora parado. Estava aqui a Duda. Continuamos essa vida? Inclusive estou desequilibrado. Estamos no labirinto. A Duda estava aqui, tu tinha ali a Lorena, a goleira do Grêmio, um absurdo. Que loucura, né? Nossa senhora, cara. Ela joga outro jogo em relação aos jogos. Não, aí a Priscila do Inter entrou sobre o Grêmio, mas a Duda, que estava comentando o jogo, ela se emocionava a cada lance, porque assim, aquilo ali é uma redenção para ela, porque houve um tempo que ninguém queria fazer futebol feminino, ela batia lá na porta do Beira-Rio, pô, vamos fazer um time, vamos fazer um time. Não tem com quem jogar, mas eu arrumo com quem jogar. Então para ela é importante isso. Imagina a história da Duda, né? Eu vi isso também, me chamou a atenção. Ele, a Duda, a Duda mora, eu nasci na Vila Assunção e fui para o Jardim Isabel, que é um pouco mais ao sul, né? Antes de Ipanema. E ali eu fui com seis anos de idade. E aí tinham duas praças e a gente jogava. E tinha uma menina que jogava, que era a Duda. E ela era a única menina que jogava. E ela muitas vezes pedia para jogar. Nós estamos falando de meninos ali. Dez, doze, treze. Estamos falando de 81, 82. Exatamente. Quatro. Isso, exatamente. E ela jogava com os meninos e ela era a única. E era muito preconceito. Até... Não entre os... Não entre os... Os meninos que jogavam não tinha preconceito, até porque era meio... Nos ajuda, vai para o gol, sabe aquelas coisas? E ela jogava ali na Morano Calabro, onde ela morava, que era nessa rua, que é paralela a Arlindo Pasqualini, não sei se vocês conhecem ali. É só na sua rua, sim. E tinha uma pracinha ali. E ali ela jogava. Sozinha. Aí tu vê a construção desse período, Duda. A Duda tem... A Duda é uma... É um carimbo do futebol feminino do Rio Grande do Sul. Ela é a raiz do futebol feminino. Talvez seja a grande figura da história do futebol feminino do Rio Grande do Sul. O futebol feminino, ele está... A partir, claro, de uma obrigação, que é o Comebol Impôs. Depois a CBF segue. A partir de 2017, se não se engano, os clubes da Série A foram obrigados a ter departamentos de futebol feminino e ele tem esse crescimento absurdo. E isso já está imputido nas novas gerações. O meu filho tem 11 anos. O ano passado, na escola dele, as meninas bateram na porta da direção. Tem escolinha de futebol masculino, tem que ter de feminino. E a demanda era tanto, porque as meninas já participavam no misto, que eles abriram uma classe para as meninas. Que legal. Esse dia eu fui pegar meu filho no colégio e eu achei o máximo, assim. Eles estavam num momento de recriação jogando futsal, as meninas contra os meninos. E jogando de igual para igual, com muito respeito, os meninos e as meninas se respeitando muito. Mas jogando futebol, o time das meninas contra os meninos. E conversando com ele esses dias, ele é fissurado de futebol e ele escalou o time dele na sala. Nós temos um time na sala. E ele colocou a Ana, que é uma colega dele que joga muito bem. Joga, inclusive, na escolinha do Real Madrid. E ele colocou a Aninha. Ou seja, aquele preconceito que tinha ali atrás, ele se apagou. Ele não existe. Elas jogam junto. Eles jogam junto com os meninos. Elas partiram do mesmo espaço. É muito legal. Não era dos meninos que jogavam, entendeu? Elas sempre tinham entrada com os meninos. Nunca tiravam porque eram meninos. Mas criança não tem isso, né? É dos pais mais. A geração dos pais que olhava como uma menina jogando. As crianças não têm esse preconceito. Quem tem são os adultos. E eu um dia fui criança. É um negócio maluco. Faz tempo, Léo. Mas enfim... Mas você sabe que eu tenho a mesma sensação de que eu já nasci com 60. É. E olha que eu nem me chamo aqueles nomes mais antigos, que eu não vou citar nenhum para ninguém se ofender, mas há nomes que ninguém mais nasce com aquele nome. Ou o cara que nasce já nasce com 60. Ou seja, que Maurício nasce com 60. Não, o sujeito que nasce... Vocês, historicamente, parecem uns velhos. É, não. Maurício, o nome César... Não tem a sensação que o Maurício nasceu de fã de ouvido? Nasceu, sim, de fã de ouvido. Não, o gente que tem o nome César, ele nasce com um, ele nasce com 43 anos. Eu e o César com 12. Os Estados Unidos que... Tem César com 12. É. Não tem criança num berçário, César. Não, eu ainda tomei o seguinte... Eu, particularmente, Léo, eu ainda tive a levada, em algum momento, talvez 10, 15 anos atrás, que se decidiu que o meu nome seria sinônimo de playboy. E eu virei Mauricinho. O cara é Mauricinho. Ah, foi aí que começou a usar essa meia? Mas os Estados Unidos, eles são mais fortes no futebol, porque desde cedo, até os 13, 14 anos, o esporte do americano é um esporte de força, né? Os grandes esportes americanos são esportes de força. O beisebol, o basquete, o futebol americano, são esportes de força. E o futebol, ele é um esporte democrático. E por isso que, até os 13, 14 anos, se pratica muito futebol nos Estados Unidos. As crianças praticam muito futebol, que é o esporte que eles podem praticar juntos. E por isso que tem essa escola muito forte de futebol feminino nos Estados Unidos, inclusive muitos anos à frente do Brasil, que agora começa a se construir. É. O que nós não temos, aqui, por exemplo, a força, os Estados Unidos estão de novo numa decisão, e provavelmente na condição de favoritas, e nós ainda estamos numa estrada que fica tanto mais sedimentada quando o resultado positivo vem, porque as pessoas querem se identificar naturalmente com a vitória. Então, mulheres que vencem, mais meninas vão querer jogar bola. Eu acho que é a mesma coisa, né? Isso é um trabalho já de duas décadas e meia, né? Porque o Brasil garantiu a terceira medalha olímpica no Futebol 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 Futebol. E as jogadoras daquela geração, né, da Formiga, da Cice, elas eram gerações de batalhadoras, elas jogavam pela sobrevivência. Elas usavam esses grandes eventos para chamar a atenção, olha, aqui tem gente querendo praticar, tem mercado para isso. E, felizmente, de forma tardia, mas felizmente antes tarde que mais tarde, isso está se construindo. Agora, nós temos a Copa do Mundo em 2027 aqui, né? Está confirmada a abertura em Porto Alegre? Não, está confirmada ainda. Mas Porto Alegre é uma das sedes e vai ser no Beira Rio. O que eu quero suplicar aqui, nós temos que colocar os jogos do futebol feminino em horários adequados. Eu sei que a TV compra os direitos, mas a TV também não pode usar o futebol feminino para fechar grade, para tapar buraco em grade. Não pode ter um Grenal, como eu vi, eu estava lá na Espanha, sintonizei, pá, vai ter um Grenal feminino, vou ver. Porque, com todo respeito ao Sesc, que foi subsede da Copa do Mundo, mas com iluminação precária, com gramado precário, num horário em que ninguém consegue assistir, o Grenal. Então, assim, a modalidade, ela vai ter o peso e o valor que tu der. Se tu continuar escondendo a modalidade em horários alternativos para atender a grade, para fechar a grade, e colocar, sem a divulgação necessária, e sem colocar nas praças adequadas, nos estádios, aí a gente vai ter dificuldade. Então, valorize o teu produto, que se tu valorizar o teu produto, tu vai vender bem o teu produto. Tem um outro ponto que a Duda chamou a atenção ontem, que essa geração de agora, ela bebe, assim, dos efeitos da profissionalização no mundo do futebol. Tem muitas jogadoras que atuam fora do Brasil e que estão num nível físico, técnico, diferente. O Brasil suportou o jogo incrivelmente ontem, né? Isso decorre também da Liga no Brasil, os clubes agora têm mais estrutura, mas muitas jogadoras já têm carreira de muito tempo. Fora daqui, jogam no Atlético de Madrid, jogam nos Estados Unidos, sabe? Jogam em grandes times, PSG, então elas são mais profissionais e aí suportam o jogo inteiro, como aconteceu ontem.